Na manhã do terceiro dia, Madalena veio visitar o sepulcro de Jesus. Assombrada, viu a pedra retirada do lugar. Voltou correndo ao cenáculo, gritando para Pedro e João. Tomaram o corpo do Senhor e o retiraram da sepultura. Os apóstolos ficaram atônidos. Correram para verificar se era verdade. E encontraram a tumba vazia. Madalena tirou seu chão chorando desesperada. Por que choras, mulher? Tomaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o depositaram. Mas o jardineiro daqui deve saber alguma coisa, Senhor. Se vós o transportaste para outro local, dizem-me onde. Eu irei buscá-lo. Maria Madalena. Essa voz... Mestre! Mestre! Não me toques. Vai aos meus irmãozinho. E conta-lhes que eu estou com o meu e vosso Deus. Entretanto, antes que eu permaneça definitivamente em minha morada celeste, Vermião na Galileia. Madalena foi correndo levar a Boa Nova aos discípulos. No mesmo dia em que o sepulcro de Jesus foi encontrado aberto, dois de seus discípulos caminhavam em direção à cidade de Maús. Iam conversando. Em dado momento, um homem surgiu no meio deles. O que estão comentando? Sois, porventura, estranho em Jerusalém? Sou. Não sabeis então das coisas que aconteceram em Jerusalém nos últimos dias? Que coisas? Jesus de Nazaré foi crucificado e morto injustamente. Sim. Ouvi dizer. Ficai conosco esta noite. Sim. Aceito o convite. A paz seja convosco. Mas... É Jesus? Jesus ressuscitado? Jesus falou-lhes longamente de suas missões na terra. Um dos discípulos, porém, não acreditava que ele havia voltado da morte. Era Tomé. Se eu não vir com meus próprios olhos e não tocar com as minhas mãos, não vou acreditar. Alguns dias depois, os discípulos estavam reunidos quando Jesus apareceu. A paz seja convosco. Tomé, estende tua mão. Toca minhas chagas. Não sejas incrédulo e sim crente. Perdão, Senhor. Perdão. Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurados serão aqueles que não viram e creram. Jesus em pessoa apareceu novamente aos discípulos reunidos perto do mar da Galileia. Estavam pescando e não tinham pego nada. Ouviram uma voz que dizia... Conseguiste pescar alguma coisa? Não. Lançai vossa rede ao lado direito do barco. Ante vós, tão imperiosa, obedeceram. E viram maravilhados a rede encher-se de peixes. João foi o primeiro a dizer... É o mestre. Ele está entre nós. Corramos à praia. Há fogo e alguém junto ao fogo. É o mestre. Ao lado do fogo tem pão. Vim de comer. Senhor. Todo poder me foi dado, tanto na terra como no céu. E depois a todas as partes e ensinai todas as gentes. Batizai todos os povos em nome de meu Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada demais. Ensinai-lhes tudo quanto vos ensinei. Sede confiantes, pois estarei convosco até os fins dos séculos. Não ficareis órfãos. Eu vos enviarei do céu o Espírito Santo Consolador, que vos confirmará em vossa fé. Ele eleva-se no ar. Ele está subindo para o céu. Homens da Galiléia. Não fiqueis perturbados por verdes que o Senhor se vai ao reino. Ele voltará um dia do mesmo modo que o viste subir agora aos céus. Que a paz seja convosco. 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 Obrigado.